A sua doação é depositada diretamente em uma conta da Unesco e não se pode ter a redução fiscal. Criança Esperança, há muitos anos, 27 anos, ajudando crianças de todo o país, em subvenções férias que levam a férias de criança e o desenvolvimento da criança do Brasil. O PNC 2.2, a campanha Criança Esperança é a redução mais do 5 da vida.